Bote, aí vai... Opo. Cameraman fica doido. Olha aqui, mano, tipo, isso daqui é uma falta de noção também. É que os caras não tão vendo o mapa, velho. Mas, tipo assim... Tem três caras bot. Tem uma wave aqui. Por que que tu não puxa essa T2, tá ligado? Aí, tipo, Irelia destacada, sola qualquer um daquele time ali, mano. Tipo, olha o nome dos caras. Jonathan66. Corre que o Pedrinho... Teneves. Raridade. Mano, você mata qualquer um, velho. Qualquer um, pô. Você é o Tuquim delas. Então, tipo, sem medo, Tuquim. Sem medo, filhão. Mas aí tu foi bot. Andando. Aí desistiu no meio e deu B. Puta que pariu, Tuquim delas. Tu é um animal. Tu brincando, pai. Mas, tipo... Tá ligado? Tá faltando noção. E, mano, como é que você consegue noção? Tipo, jogando. Você não joga, tá ligado? Você não joga. E, tipo, vai ser isso até o fim do jogo. Então, pênis. É isso. Tchau. Tchau.